Pega nas tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha a nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Olha a nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção ao E viva o nosso amor E viva o nosso amor Oh, 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 oh